Salve, salve galera! Mostrando aqui essas casas onde vocês estão vendo aqui pessoal, é o antigo BNB Esse vídeo tá dando muita interferência, eu tô gravando aqui do chão E mesmo assim eu vou continuar, pra não perder o vídeo Pessoal, aqui é o antigo BNB, quem é das antigas, das antigas mesmo vai se lembrar O BNB era como se fosse a ABB, como se fosse o caça e pesca Foi vendido, fizeram essas casas aqui ó Teve um enchente aqui pessoal, que arrastou, encheu tudo isso aqui d'água, onde eu tô passando Muita interferência no vídeo, olha aí Muita interferência galera, pra não perder, eu vou continuar Estando aí pra vocês ó Aqui do lado onde era o BNB, é a terra livre, o pessoal conhece como terra livre Muita interferência É esse tipo de interferência aqui pessoal, que acontece nos vídeos Nos vídeos quando eu vou gravar na feira Mas se vocês quiserem eu faço, desse jeito aqui Muito ruim de gravar Ó, muito ruim Aqui é o antigo BNB Lá na frente é a terra livre Tem a nova terra e a terra livre, aqui o pessoal chama de terra livre Aqui ó, onde eu tô passando agora Tive que parar galera, e voltei aqui, muita interferência Aqui é a conhecida terra livre Olha lá, vocês ouviram zoado de carro, de cachorro Não se incomodem, que é porque eu tô aqui no meio da rua E gravando Vocês estão vendo ali lá embaixo um riachozinho ali ó Foi ali que encheu no inverno Encheu e alagou essas casinhas aqui tudinho Ficou tudo cheio d'água essas casas O pessoal perdeu muita coisa aqui Onde eu tô passando agora A enchente que teve Tem um vídeo no meu canal, pode procurar Que tem esse vídeo andando aqui Tudo alagado Não deu nem pra andar de moto Eu acho que eu gravei esse vídeo Foi umas 3 horas da madrugada E até essas casas novas aqui ó Onde eu tô mostrando Esse terreno todo Dinheiro do BNB galera Creio eu que eu vou colocar fotos aí No vídeo Pra vocês verem como era E mais uma vez galera Desculpa aí pela Gravação É Muita interferência É Complicado gravar vídeo assim Mas eu vou tentando melhorar cada vez mais Pouco a pouco Vai dando certo galera Perde até a graça assim de gravar Quando a gente chega e começa a dar interferência Dá vontade de desistir Foi isso que aconteceu no dia que eu fui gravar a feira Mas galera Já que eu tô aqui Vou gravar um videozinho rápido Queria sobrevoar aqui muito mais Mas eu tô no limite também do ponto do aeroporto Tenho que desligar o GPS pra voar aqui Eu não tô querendo desligar Porque é meio perigoso Aqui tem muito fio Muito porte Tem umas antenas também aqui perto Então eu prefiro voar com o GPS ligado Aí ó Lá em frente a professor Lisboa Rodrigues Da José Albano Passando aqui na frente Galera Eu vou gravar o vídeo das escolas Vou gravar o Lourenço Filho Vou gravar várias escolas aqui da cidade O passarinho passou na frente do vídeo Vocês viram aí? Passou na frente do drone Rapaz Complicado de vir gravar uma hora É isso Muito passarinho Tem uns que ficam até acuando o drone Bem te vi meu amigo É sagrado De repassante Realmente vi perto Pode ter certeza que ele vai querer atacar o drone E aqui são quase 6 horas 5 e 20 Aí ó Interferência demais galera Vou falar aqui que tem um carro de som passando aqui perto Embaixo um terreno baldio O muro de algumas casas Ficou aquele terreno baldio ali no meio Tem até uns carros velhos lá dentro Galera mais uma vez eu quero agradecer A cada um que está comentando Que está curtindo o canal Espero que cada vez está melhorando E renovando o conteúdo para vocês galera Muito obrigado a cada um de vocês Que estão comentando Estão sempre deixando um apoio Sempre deixando uma crítica construtiva Positiva Até uma crítica negativa Também ajuda galera Nessas horas E é isso aí galera Logo logo eu estou trazendo mais vídeos Vou encerrar por aqui Vou dar um timezinho de longe ali ó Ali é a Morada dos Ventos 1 Já mostrei a Morada dos Ventos 2 Aqui é a Morada dos Ventos 1 Aqui eu estou mostrando agora ó Lá no fundo da conhecida Lagoa da Bosta Tem um carro de som chegando nem pertinho de mim Conhecida Lagoa da Bosta lá no fundo Aqui de Crateus Deixa eu ver o que é que eu conheço mais daqui O Lions ali ó Aquela quadra coberta O Cell Que é onde faz tratamento odotonológico Logo aqui embaixo também É isso aí galera Eu vou continuar postando Mesmo dando interferência Para não perder o vídeo Tem uns pessoal aqui desconfiado do meu lado Tem um galerinha que fica desconfiado Aqui não tem nada para se gravar né Aí eu fico sobrevivendo a casa do povo O povo fica desconfiado Fica até meio receoso aqui ó Essas casinhas que eu estou Gravando aqui ó Tem um pessoal na calçada só olhando para mim Até o medo de levar um tiro de graça né galera Pois é isso aí galera Valeu Falou Fui Logo logo estou trazendo mais vídeos Valeu Tchau 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 Tchau